Fala galera, aqui é o Gil, tô aqui com a Marilene no mais episódio de Diário de Estúdio. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, Gilmar. Hoje nós vamos cantar uma música um pouco diferente da que nós estamos acostumados a fazer, mais abertura, mais alegria, mais essa nós vamos chorar um pouco. Tá bom? Então vamos lá, Gilmar? Vamos. Fala lá. Você não vai falar da letra primeiro? Ah, então. Não, vamos cantar direto, depois eu falo da letra, porque assim a gente já entra no clima desta música que é muito importante, muito interessante e eu vou falar dela depois pra vocês, tá bom? Só um adendo, a gente já tocou ela um pouquinho, descobrimos que o Tom está em lá maior, mas ele é do arranjo e as melodias não estão feitas, como sempre, na verdade, né? É sempre a primeira impressão da música que a gente passa pra vocês, depois a gente vai trabalhar lá mais na música, até lançar a música futuramente, mas hoje é só a primeira impressão, vamos fazer um pré-ensaio aqui, arrumar algumas coisas ainda em vídeo pra que vocês possam conferir como funciona o processo de composição também, tá bom? Tá. Vamos lá? Vamos cantar, então? Então vamos fazer aquele tema inicial que você falou antes, tá? Isso, muito importante. Acho que vou chorar um pouco, um pouco para poder sentir, rogo você não sair do jogo, do jogo e não desistir, acho que vou chorar um pouco, um pouco para poder sentir, rogo você não sair do jogo, do jogo e não desistir, acho que vou chorar um pouco, um pouco até você me olhar, se você me permitir, eu vou existir, acho que vou chorar um pouco, um pouco até você se você me olhar, se você me permitir, eu vou existir, acho que vou chorar um pouco, um pouco, a história vou contar para poder poetizar e a música cantar. Acho que vou chorar um pouco, um pouco, a história vou contar para poder poetizar e a música cantar. Acho que vou chorar um pouco, um pouco, acho que vou chorar um pouco, um pouco, para poder poder curtir a vida dentro do jogo e poder me abrir um pouco, um pouco, um pouco. Acho que vou chorar um pouco, um pouco, acho que vou chorar um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, Lembrar de respirar Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Com a natureza contar Problemas solucionar Lembrar de respirar Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer faz parte Da arte de viver Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Um pouco, um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer faz parte Da arte de viver Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer faz parte Da catarse de viver Acho que vou chorar Um pouco, um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer faz parte Da arte de viver Estamos só se encontrando aqui ainda Mas a ideia está bem bonita Ela está bem melódica Ela passa um pouco A melodia triste Sim, mas ela vai evoluindo Para a gente passar A ideia real Que não é sair do jogo Não é desistir da vida É se olhar É se permitir Existir a si e ao outro Contar uma história interessante Da própria vida Da vida que prega Nos prega tantas peças E por a gente poder se abrir Como um youtuber Como a gente Essa música foi inspirada Em um youtuber O Rogério Souza Que trouxe essas informações Para mim, para a gente E a inspiração dessa música Foi um sentimento Foi uma informação É uma interação Entre youtubers E é isso que eu gostaria De passar dessa forma É uma Não é uma mensagem Mas é um sentimento Que nos humaniza E que a gente interage Com as pessoas Então E vamos chorar Nós temos direito De chorar Devemos chorar Quando temos motivo E faz parte da nossa humanidade E faz parte da nossa humanidade Chorar Chorar um pouco Não muito Um pouco Faz parte Da arte de viver Legal Gente Agora analisando musicalmente O que foi feito A Marlene puxou um melodinho Lá maior Eu ouvi Tirei o Lá maior aqui A escala Dentro do tom que ela cantou E para dar esse contraste De uma coisa triste Mais melancólica Mas ao mesmo tempo Não soar como dark Ou totalmente depressiva Eu usei uma harmonia maior Para uma melodia Sutil Também maior Mas com pedaços Na caída da melodia Para ficar um pouco mais tristinho Enriquece Então a gente fez Uma disputa Entre a briga das notas Mas isso fica interessante Faz parte Fica bonito O nosso projeto é esse É passar para vocês O diário de um estúdio Que a gente Passa as nossas Vamos dizer Contratos aqui Musicais Para que a gente Faça uma produção Então é isso Que é o nosso projeto Passar para vocês Que muita gente Fica interessada Em saber Como é que se produz Uma obra musical E a gente Está num estúdio Que a gente Está querendo justamente Passar isso Então vamos cantar novamente? Vamos lá? Sai dele então Então Aquele tem linha Para entrar de novo Agora vai Acho que vou chorar um pouco Um pouco Para poder sentir Rogo você não sair do jogo Do jogo E não desistir Acho que vou chorar um pouco Um pouco Até você me olhar Se você me permitir Um pouco Um pouco Eu vou existir Vamos de novo Porque a gente mudou Eu mudei e você foi na minha E eu desculpa Está ótimo Nós estamos criando agora Né gente É isso mesmo Ele cria Eu crio Nós vamos em frente E o mais engraçado Tem pessoas Que são boas Ruins No que fazem Isso independente disso Mas Tem pessoas que não conseguem Memorizar nada do que faz Presente Acabei de fazer Esqueci tudo Vamos lá Vou lembrar Não, mas a gente cria novamente Isso tudo faz parte da criatividade Vamos lá Bom dia do campo Vamos lá Um, dois, três e Acho que vou chorar um pouco Um pouco A história vou contar Um pouco Um pouco Para poder poetizar E a música cantar Um pouco Um pouco Acho que vou chorar um pouco Um pouco Para poder curtir A vida dentro do jogo Do jogo E poder me abrir Acho que vou chorar um pouco Um pouco Com a natureza contar Um pouco Um pouco Problemas solucionar Lembrar de respirar Um pouco Um pouco Acho que vou chorar um pouco Um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer Faz parte Faz parte Faz parte Da arte De viver Acho que vou chorar um pouco Um pouco Tantos mundos a ver Tanto a dizer Faz parte Da arte Da catarse Tantos mundos a ver Tanto a existir Tantos mundos a ver Tantos mundos a ver Um pouco Tantos mundos a ver Acho que você, sair do jogo, rogo a você não desistir Acho que vou chorar um pouco, um pouco Até você me olhar um pouco, um pouco Se você me permitir um pouco, um pouco Eu vou existir, eu vou existir Um pouco, um pouco Acho que vou chorar um pouco, um pouco A história vou contar um pouco, um pouco Para poder poetizar e a música cantar Acho que vou chorar um pouco, um pouco Para poder curtir a vida dentro do jogo E poder me abrir um pouco, um pouco Acho que vou chorar um pouco, um pouco Tanto a dizer faz parte da arte de viver Acho que vou chorar um pouco, um pouco Tanto a dizer faz parte da arte de viver Acho que vou chorar um pouco, um pouco Tantos universos a ver Tanto a dizer faz parte da catarse de viver A ideia tá legal Foi legal, muito bonito Ficou legal, né? Gostei bastante A melodia tá muito bonita Tá bem precisa, tá bem direcionada Mesmo eu mudando no SUS Porque eu tô pensando numa coisa interessante aqui Certo Você adapta? Você já tá muito bom Sim, eu já tô entrando aí na criatividade Muito legal Espero que vocês gostem, gente E a gente vai pra próxima já, tá? Claro, isso aqui é só a ideia do que a gente já compôs hoje Pro futuro a gente vai gravar essa música pra uma maneira mais valendo mesmo Aí a gente vai colocar outros arranjos E beleza, espero que vocês gostem E a gente cante junto Mais pra frente, tá? Obrigada Beijo, amo vocês